He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagado, filho! Eita, bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha! Pá-pá-pá! O jogo é seu! Pula! 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 O Zinho... Os outros jogadores são meu! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Isso! Pega aqui e vai embora! Vai sapiente! Do jeito que você sabe ser! Pô, eu queria estar escutando um metalzinho, véi! Só pra... pra ficar tranquilo! Aí fudeu! Opa! Ô! O que é isso, amigo? Não sabia que dava pra você entrar ali e pegar dinheiro! O caixão tá voando agora! Que porra é essa? O caixão voa, amigo! Vai embora! O bicho tá aqui, ó! Ah! Ele... Ele só anda... Ele só anda pulando! Ele não... Ele não administra a parada, não! Aí! Tá tranquilo! Ô, amigo! Aí ele pula... Ele pula já... Ele já pula no grau! Isso aí! Tá de boa! Fudeu! Vai me seguir até a morte esse negócio aqui, ó! Isso! Mata esse porco! Isso, amigo! Mata! Mata o bicho! Olha a lança! A lança tá ali! Peguei a lança! Eu sou foda! Morri, mas eu sou foda! Meu irmão, tenho que ir embora! Esse tempo aqui é o... É o tempo que não pode acabar! Pronto! Eu tô com a lança! Eu tô com o satanás agora, hein! Uh! Pode vir o capiroto! Olha a lança tá foda, amigo! Agora... Agora eu entendi a questão do... Do Marvel vs Capcom! Do... Desse bichinho aí que joga... Que joga o... Mario vs Capcom! Mario vs Capcom é foda, né? Marvel! Eu falei Marvel? Eu falei Mario! Tanto faz! É... Eu não lembro o nome dele! Opa! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Isso aí! Pega o beco! Foda o bicho aí! Caralho! Meu irmão! O bicho é pesado, amigo! Ele não morre, não! Olha pra isso! Rapaz! Eu tava com arco! O arco tava matando de boa, véi! Agora não tá manhão! Agora vamos embora! A gente aprendeu que... A lança não é tão legal assim, não! Quanto a gente pensava que era! É foda! É foda! Não morre, não! Tem que jogar a porra do arco! Mesmo que são dois hits! Tem que ir por cima! Por baixo sem futuro! Já deu o caralho! A primeira fase não dá dano pra passar, não, véi! Os bicho tão radical pra caralho! Tem que ser paciente! Tem que ser sapiente, véi! Morre logo! Morre logo! Morre logo que deu merda! Isso aí! Maravilha! Tem que ser maroto! O cara não pode ruxar! Nesse jogo o cara não pode ruxar! Se o cara ruxar, vai dar merda! Consecutivamente vai dar merda! Ou então acho que é um nível que eu botei muito superior ao normal! Que zoeirou o esquema! E tipo, eu acho que vocês vão dizer pra mim! É... Porra! Merda! Fudeu! Porra! Por que você não dá o save e volta quando morrer! Porra! Antigamente não tinha isso, né, véi! Então não tem pra que eu querer usar essa parada! Esse artefato! Que realmente salva pra caralho! Mas... Tipo, não vai ser legal, véi! Não vai ter aquela graça zoeira, né, véi! O caixão tá voando, véi! Isso! Fode um, fode um, fode o outro! Mete o bicho aqui nesse cara! Dá pra ele saber que ele é um merda! Pronto! O zumbi passou vazado! O pai também! Opa! Se liga aí! Uh! Deu merda! Nem tanto, né? Ó, o bicho tá aqui! Tem... Tem gente tocando fogo aqui! Ah, amiga armadura! Seu maravilha! Fudão! Tem que quebrar o baú! Tem que quebrar o baú agora! Isso! Destrói! Fode tudo! Ele não corre! Era bom que ele desse uma carreirinha massa! Pra poder... Pelo menos... Diferenciar, né, véi! O bicho... Pra ele poder ficar pelo menos um pouquinho zoeiro! Isso aí! O relevo tá foda! Tá foda! A geografia desse jogo aqui, né? Não é muito legal, não! Já vai jogando tudo aqui, ó! Tudo que fode... E foda que vacilou! Parou! Parou de jogar o bagulho! É nóis! Caralho! Caralho! Pega o bicho aí! Mata o bicho, meu irmão! O relevo tá mudando o tempo todo! E não para, não! As caveiras de vir, não! Fudeu! É caveira de um lado e zumbi do outro! Deu merda! Olha só que bosta! Tomei no cu! Tomei não! Aqui é só maroto! Aqui, ó! Tranquilidade! A Yena tá vindo ali, ó! A Yena é filha da puta! Ela vai pular! Deu merda! Olha o zumbi aqui! Nasceu! Caralho! Opa! Peguei a Yena! Caralho! Fudeu! Deu merda! Deu não! Deu não! Pai tá zoeiro! Ai! Peguei o bagulho! Sou foda! Caralho! A Yena não morreu, meu irmão! Pô! Vai tomar no cu! Deixa a Yena aí! Vai! Pula! Pula, vagabunda! Isso aí! Maravilha! Não! Pega! Deixa o molotov para lá! Deixa que se foda! E aí? O cara não se afoga não! Tá bom! Fica aqui! Sapiente! Cheguei em uma foto! Aí é foda! Aí é foda, né? Chegou a onda! Fodeu! Oxi, meu irmão! Trabalho do caralho para chegar ali! Chega a onda! E foda o esquema! Vai tomar no cu! Pô! Tá para passar dessa primeira fase é uma batalha, meu irmão! Não dá não! Opa! Zuei! Zuei! Merda! Deu merda! Já comecei cagando o esquema aqui! Já! Tchau! Tchau!